e aí pessoal tudo bem com vocês hoje ó estou aqui com meu esposo nós estamos aqui no pesca e pague pessoal coisa boa vamos pescar hoje o pesca e pague e eu tô com esse anzol pessoal já preparou com a sambiquira ver se eu consigo pegar um peixe maior né a isca pessoal sambiquira de frango é um anzol maior eu espero que eu pego um peixe maior né pessoal se não pegar também o que vier tá bom é isso aí joia fica assim pessoal segue aí pessoal chegou chegando pessoal chegou chegando não sei se é grande não pequenininho pequenininho pessoal pessoal o que eu fiz o tamanho o que eu vou tirar ele eu vou tirar ele o que eu vou fora é importante aqui pequenininho o tamanho desse tambaqui aí mostra pessoal aí vai cair vai cair pequenininho pessoal pequenininho peguei o tabaquinho peguei, peguei vai embora chegou chegando chegou chegando chegou o tambaquinho ai ai consegue tirar? consegue tirar? vai lá, mostra isso ai pessoal peguei o tabaquinho olha o tamanho da isca olha o tamanho do anzol e a isca e eles pequenos estão atacando lindo estou preparando uns murinetes aqui pessoal estou com medo de machucar mais preparando uns murinetes aqui para ver se nós conseguimos tirar os grandes é porque estou fazendo o anzol também não é problema não 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 tirar não vai embora vai embora está pego é pessoal meu esposo pegou um peixe de molinete é isso ai Marcelo vem cá bicho pegou pegou aí Marcelo é grande não é pequeno não é grande não estou doidinho para pegar um grande aí pessoal pegou olha lá pequenininho olha lá pequenininho você não toma vergonha em sua cara não rapaz deixa eu ver aí pessoal pegou pessoal pequenininho só que ele é pequenininho pequititico é coisa linda é coisa boa calma bichinho pegou pegou calma bichinho pegou pegou calma aí ó mostra o pessoal lá tem medo do zenzão tem medo do zenzão que ele tem vai machucar minha mão vai machucar minha mão vai não vai e a fisga vai não vai não vou pegar direito não estou com medo do ferrão aqui pessoal pegou lindo 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 solta ele vou soltar ele pessoal olha foi embora foi para a vida isso aí Marcelo solta ele só puxando um peixe soltou soltou peguei peguei é pessoal está pegando aqui pegou mais um peixe não parece ser grande não mas parece que não é pequenininho também não vem cá bichinho vem coisa boa vem cá bichinho mostrar o peixe do pessoal parece que é grandinho parece que é maiorzinho é pessoal ó é pequeno é mas está bom está bom está um tamanho legal ó é bonito já dá um assado aí mostra o pessoal aí é pessoal aqui ó aí ó aqui ó pescoço tabaquinho tabaquinho ó peraí peraí deixa eu tirar deixa eu coisar ele aí pessoal ó show de bola hein lindo ó ele está mordendo um anzol vem cá bichinho esse dente dele é grosso calma bichinho aí ó o certo é pendurar mesmo não sei nem onde está aí pessoal ó lindo já valeu o like de vocês aí ó muito bonito show de bola vai embora para a vida ó foi embora foi embora tá filmando será tá filmando vem bicho aqui ó ai ai aqui só está dando pequeno é pessoal pegou mais um tabaquinho mais um tabaquinho ó é coisa boa coisa boa só está dando pequeno aí aí pessoal ó linda só está dando tabaquinho pequeno pessoal lindo lindo tabaquinho ainda bem que não está machucando mas hoje já saiu uns sete e meio vai para a vida ó foi embora foi embora saiu igual um tiro ai doideira aí peixe puxa a minha eu não tenho que vir naquete peixe peguei 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 a tilápia pegou uma aspinha o pessoal não está vendo o pescador não não viu puxar não é pessoal peguei o tilápio vocês nem viram puxar né pesquei ó trem linda coisa top topzera vou soltar ela de novo fica quietinha quietinha vou machucar minha mão meu Deus do céu me ajuda vai embora vai tirar mais não vai embora vai embora cadê eu tchau pessoal tchau pessoal uh